E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com Pipoca e Nanquim na área, Espelho Meu, um álbum que é escrito por ninguém menos que o próprio Alexandre Calari, com arte de Robson Moura. Antes de seguir para sinopse e outras considerações, por favor, eu tenho que pedir aquele joinha para você, dar o like já no começo do vídeo, por favor, não deixa para o final, senão você esquece, também se não se inscreveu ainda no canal, por gentileza, e não esqueça de atirar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Bom, a história do Calari aqui, ela se passa num mundo de celebridades, é claro, dependendo da idade de quem lê esse álbum, eu acredito que o público mais velho pegará melhor as referências, porque nós temos aqui a Laura Bronde, que é uma atriz, e acredito que quando eu falei Laura Bronde, muita gente já percebeu que existe uma referência a uma certa atriz global, que se retirou da carreira e tudo mais, mas, enfim, a Laura Bronde é uma atriz que já viu o Dias Melhores na carreira, esteve em novelas, papel principal e tal, era super reconhecida na rua, mas amarga aí momentos difíceis, que ela tem que fazer comercial, tem que aparecer em festinha e tal, e ela está sempre esperando aí a sua grande oportunidade para fazer sua grande volta e arrebentar. É claro que a idade não ajuda também nesse caso, e quando eu falo em idade dela, no caso, é porque essa história passa por várias preocupações, que apesar de ter referências que talvez somente pessoas mais velhas peguem, as preocupações aqui desse roteiro, desse texto, elas são muito atuais. Então vai passar por, sei lá, ditadura da estética, exploração de rede social, essa questão do talento em relação ao número de seguidores, que parece que a performance em rede social é mais importante do que o próprio talento em si, essa é uma discussão que vai permear toda a HQ. E o que nós vemos aqui ao longo dessa história é a Laura, as turras com sua gente, por causa dos trabalhos que aparecem, que nada a satisfaz no caso, e ela é uma pessoa assim que é difícil da gente se relacionar ou empatizar com ela, porque ela é muitíssimo antipática e muitíssimo arrogante, isso a gente já percebe logo no começo. Então, mas a gente entende essa frustração dela, porque é algo bastante discutido hoje em dia. E assim a história segue. E o espelho meu, é óbvio que vai ter um espelho lá na frente e tal. E o bacana aqui do desenvolvimento dessa história é que essa questão do espelho, ela demora um pouco para aparecer na história, que é um espelho que ela encontrará ali numa loja peculiar e vai levar para casa, num momento em que parece que está para chegar a grande oportunidade dela, onde ela vai brilhar, ela vai interpretar Shakespeare no teatro e tal, mas nada disso faz com que a gente, sei lá, de alguma forma simpatize com ela, porque ela é realmente um nojo de pessoa. E o fato da história ter conseguido passar isso, eu acho que é um mérito grande. Esse é um álbum que tem uma cadência muito legal de se acompanhar, apesar disso, apesar dessa personagem tão difícil de a gente se relacionar, ele tem uma cadência que é bacana. A gente quer ver, de fato, aonde isso vai terminar, porque de fato um acontecimento puxar o outro. Então, mérito do roteiro aqui totalmente, a gente não tem o que discutir a respeito disso. Sobre a arte, antes de falar da arte, tem essa questão de que, quando você vê essa capa aqui, obviamente você pensa em alguma coisa envolvendo suspense ou terror. E conforme a gente vai lendo, a gente meio que esquece dessa questão da capa, aquilo que a gente estava esperando encontrar nessa história, porque ela é bem contada, ela é bem encadeada. E aí a gente fala, em algum momento você pode até pensar, mas cadê o terror? Mas não que isso faça falta, não estou dizendo isso. E até no pós-fácil da edição, o próprio Kalari explica esse processo criativo e tal, e como ele resolveu colocar esse elemento e tal. E o elemento do espelho, é claro, ele vai explodir em algum momento aí na história, mas lembra muito nesse sentido, não sei quem viu, guardadas as devidas proporções, é claro, não sei quem viu a audição, o filme do Takashimiki de terror, que é um filme que você, até determinado momento, você embarca na narrativa e esquece que está vendo algo que você colocou ali para ver um filme de terror. Mas você acaba vendo outra coisa, e o filme está tão bom, que você acaba esquecendo dessa questão. Tanto que quando o terror acontece de fato, você acaba se surpreendendo, justamente por causa disso. Porque não existe uma exploração gritante, de gorde, de coisas fantasmagóricas, para justificar o rótulo. Ele simplesmente vai, e a coisa se justifica no final. É exatamente isso que eu acho legal aqui. A arte do Robson Moura, eu acho muito legal também, achei que casou bem com o tipo de história que está sendo contada aqui. E até essas dimensões do álbum, para esse tipo de arte, achei que funcionou perfeitamente, porque é uma arte que, assim, trabalha muito com o contraste, tem muita massa de preto. Isso menor ia ficar um tantinho complicado de se ler. Então, parabéns aí pelo projeto gráfico, pela utilização da arte, que para mim está super bem resolvido, o conjunto, no caso. Minhas únicas ressalvas aqui, em relação a esse álbum, é o fato de que, eu falei que havia críticas, assim, evidentes, sobre coisas que são muito discutidas hoje em dia, como é o caso da estética, importância de rede social e tudo mais. E o que me incomodou um pouquinho, aqui em Espelho Meu, é o fato de que, essas críticas, elas, às vezes, pesam demais no texto. Eu acho que as coisas, elas são ditas de uma forma que chegam a ser didáticas em determinados momentos. E isso é algo que me tira um pouco da história em determinados momentos. nada que desabone de uma forma geral o trabalho todo. Mas, quando você pensa em pessoas conversando de forma casual, expressando suas opiniões de uma forma casual, você questiona. pessoas não falariam desta forma. Pelo menos foi a forma como eu assimilei essa HQ. Em determinados momentos, a coisa acaba ganhando um ar, o que era para ser uma conversa casual, acaba ganhando um ar um pouquinho discursivo demais. e isso me incomodou. Mas, conforme eu falei, chega ao final, eu acho que você tem uma bela de uma recompensa. Aí, a história, ela termina muito bem. Quando você lê também o pós-fácil aqui do Calari, falando sobre o processo criativo disso, a coisa fica ainda mais interessante. Então, é um defeito, na minha opinião, pequeno. Olhando como um todo aqui. E, como sempre, extras legais aqui, esboço de personagem, outras pin-ups aqui que são sempre interessantes. Enfim, nós temos um bom roteiro, uma arte legal. Eu sei que essa estilização pode incomodar algumas pessoas. A mim não incomoda, eu gosto. Achei que está bem encaixado, está bem... As coisas conversam entre si, arte e roteiro. Então, a soma dos dois é maior do que simplesmente isso. Então, está valendo. Gostei de Espelho Meu. Se você está afim de uma HQ Nacional legal mesmo, pode comprar aí no nosso link. Está aí na descrição do vídeo, por favor. Você também ajuda bastante o canal comprando aí pelo nosso link da descrição. fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se você não deu like, por favor, faça isso agora. Também, se não se inscreveu no canal, clica aí no ícone da formiga e aproveita e ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Está aparecendo aí na tela. Está o link na descrição também, apoia.se.br. dá uma olhada no nosso programa de recompensas para apoiadores e é isso. Boa leitura.